Eu irei em debate com qualquer pessoa, eu já participei de debate com tanta gente, com Ulisses, com Brizola, com Aureliano Chaves, com o Maluf, sabe? Muita gente eu já participei de debate, muita. Agora, o que é que o Bolsonaro está pensando? Ele já não foi em um debate na outra campanha. Ele agora, ele está pensando o seguinte, eu só vou em debate no segundo turno. E se você puder, lembra ele que pode não ter segundo turno. A eleição pode ser resolvida no primeiro turno. Mais uma pesquisa saiu aí, galera, com um recorte interessante que bota o bolsonarismo de quatro, de joelhos, para orar para as divindades satânicas deles. No Trending Topics do Twitter já encontra-se a divulgação dessa pesquisa Datafolha de hoje, que inclui um recorte de jovens, que mostra que Lula, entre eles, entre os jovens de 16 a 29 anos, tem 51% das intenções de voto. E Bolsonaro, apenas 20%. E trago para você ainda, nessa edição, Datafolha também levantou que o Bolsonaro, já butiste fruto, tem o dobro da rejeição de Lula, nessa mesma população, entre os jovens de capitais. Olha, quem está informado sabe quem Bolsonaro é. É vitória esmagadora e eu vou trazer essa publicação para você. Só peça aquele segundo para você que está chegando agora nesse canal, que já chega a quase 600 mil pessoas. Se inscreva. A sua inscrição é muito importante para fazer com que o nosso trabalho continue. E o seu like e comentário faz com que esse vídeo chegue a quem precisa. Pega esse recorte aqui, joga nas suas redes sociais, faça rodar a informação de que tem chance de Lula levar no primeiro turno, hein? Olha, o Lula deu entrevista hoje no UOL, lotou. Foi uma das entrevistas, se não a entrevista mais assistida. Tinha 20 mil pessoas simultaneamente. Na hora que eu olhei, pode ter chegado a muito mais. Lula falou sobre vários temas, inclusive sobre participar de debate, sobre possibilidade de não ter segundo turno. Falou sobre o uso da religião como ferramenta política equivocada pelo bolsonarismo. Foi muito interessante. Se ele começar a brincar com a democracia, ele vai pagar um preço muito caro. Até porque esse cidadão anda fazendo um decreto de sigilo de 100 anos. Eu não conheço na história desse país, em nenhum momento, alguém fazer um decreto de 100 anos para proteger seus familiares, para proteger seus ministros. É lógico que tem que revogar. Não é possível. Como você viu aí na introdução, ele está confiante em que possamos levar essa vitória no primeiro turno. Mas diz aí você, vai no primeiro turno ou teremos dois turnos? Vou trazer para você agora, beleza? Vamos dar uma olhadinha na matéria Segundo Poder 360. Lula tem 51% entre os jovens das grandes capitais. Bolsonaro tem 20% e Ciro Games tem 12%. A nova pesquisa da Datafolha, divulgada nessa quarta-feira, dia 27 de julho de 2022, mostra que o futuro presidente Lula tem vantagem no eleitorado de 16 a 29 anos de idade, nas 12 maiores capitais brasileiras. Lula tem 51%, Bolsonaro, como eu já disse, 20%. Na sequência de Lula e Bolsonaro estão Ciro Games com 12, André Janones com 2, Simone Tebet com 1 e um monte de nanicos aqui. O Datafolha entrevistou 935 eleitores de 16 a 29 anos no período de 2 a 21 de julho. Foram contempladas as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Goiânia, Ê Goiânia, Brasília, Manaus e Belém. E há mais informações disponíveis nessa pesquisa, como eu disse a você. O Datafolha questionou os entrevistados sobre como eles se viam no espectro político, se eram jovens de esquerda, de centro ou de direita. E dentro desse contexto também perguntaram em que candidato votariam. Eu sei que pra você parece óbvio que um jovem de esquerda diga que votaria em Lula e que o de direita diga que votaria em Bolsonaro, mas há algumas surpresinhas aí, beleza? Venha conhecer quantos por cento dos jovens são de esquerda atualmente e como eles pensam. 32% desses jovens se disseram de esquerda, 30% se disseram de centro e 33% se disseram de direita. Olha a velha regra dos três terços aqui, né? Entre os que se declararam de direita, Bolsonaro tem vantagem de 42% contra Lula de 35%. E veja que mesmo entre os que se declaram de direita, Lula ainda quase passa a Bolsonaro. Fica logo atrás ali, mesmo entre o público do Bolsonaro. Ciro Games tem 7%. Na esquerda, Lula teve 78% das intenções de voto, seguindo por Ciro Games de 11%. E Bolsonaro tem 4%. Olha que legal. Na esquerda não tem esse papo não. Todo mundo é bem informado e todo mundo sabe que Bolsonaro é terrivelmente, de longe, o pior candidato. No centro, Lula teve 40% das intenções de voto contra 19% do Ciro Games e 14% de Bolsonaro. O Bolsonaro perde qualquer que seja o recorte de ideologia política montado. Isso joga por terra aquela hipótese de que só vota em Lula ou não vota em Bolsonaro quem não é cidadão de bem, para além de todos os fatos que já temos, né? Mas é que mostra as pessoas já entenderam que Bolsonaro não é opção. Em simulação de segundo turno entre Lula e Bolsonaro, 61% dos entrevistados disseram votar em Lula. É 61% Lula. Só 27% no Bolsonaro. Então perderia acachapantemente entre os jovens, mesmo em segundo turno. Branco, nulo em nenhum dos candidatos, 11% dos entrevistados e 1% não soube responder. Ainda segundo o Datafolha, os votos do Ciro Games vão majoritariamente para Lula. 52% dos entrevistados disseram que se não for Ciro Games é Lula na lata. Dos apoiadores de Ciro Games, 25% disseram que votaria em Bolsonaro. Esse tipo de conjuntura, para mim, é um pouco esquizofrênica. A maioria dos jovens, 67% deles disseram não votar de jeito nenhum em Bolsonaro. Os que não votariam em Lula somam 32% e os que não votariam de jeito nenhum em Ciro Gomes, 22%. A matéria lembra que o Instituto Datafolha vai divulgar nessa semana, quinta-feira, dia 28, amanhã, a pesquisa que foi levantada para o eleitorado geral. Então aguarde que nós divulgaremos aqui em nosso canal. Como você viu, a maioria dos jovens rejeita Bolsonaro e ele é o candidato com maior rejeição. 67% dos jovens disseram não votar em Bolsonaro de jeito nenhum. E apenas 32% disseram que não votariam em Lula. Bolsonaro tem quase o dobro da rejeição de Lula, o que pode ser determinante para um segundo turno, caso ele aconteça. Já que no segundo turno considera-se muito mais em quem você não votaria de jeito nenhum, visto que só tem duas opções. Bolsonaro não tem chances neste momento. Lembre-se, pesquisa é um registro de instante. Por isso é importante que a gente continue com o pé firme no acelerador até o final, se você deseja que este resultado se manifeste também nas urnas. Também atento para fake news, responder em tempo assim que surgir cada uma das acusações. e pode contar com as metralhadoras do canal Rony Telles apontadas para a cara das mentiras, das falsidades e da enganação. Nós estaremos aqui combatendo até o último dia de luta para que o nosso país retorne. E se você está com a gente, se inscreva, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, siga as redes sociais do canal Rony Telles. Um abraço, até mais. Fui.